O Balneário Camboriú vai abrir três pontos de atendimento da Praia Central. Ao vivo, a Isabela Dota tem as informações. É atendimento médico. Alguém passou mal, bebeu demais ou deu aquela tontura? Vai ter um local específico para desafogar os atendimentos nos locais específicos da cidade. É isso, Isa. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Caleb, e pra todos que acompanham o Belanço Geral. Como mesmo você explicou, esse é o intuito desses três pontos que estão sendo montados agora aqui na Praia Central de Balneário Camboriú. Nós, inclusive, estamos ao lado de um deles que aqui é anexo à Praça Almirante Itamandaré. Inclusive, nós estamos acompanhando que tem um pessoal ali organizando os últimos detalhes para estar pronto aí no dia 31 para receber tanto os turistas quanto os moradores com segurança para essa virada de ano. Além desse ponto aqui da Almirante Itamandaré também vai ter um na Barra Sul. e outro no Portal Norte. O atendimento feito aqui vai ser médico de baixa e média complexidade. Isso vai acontecer das sete horas da noite do dia 31 de dezembro até as sete horas da manhã do dia 1º de janeiro. Essa proposta, ela funcionou com muito sucesso nos outros anos e possibilita que as unidades de urgência e emergência do município como os hospitais, atendam apenas casos de alta complexidade. Na noite da virada, os profissionais da Secretaria de Saúde devem atender com equipe completa na região central e equipes um pouco menores no Portal Norte e também na Barra Sul. Próximo aqui é a Praça Almirante Itamandaré que é nós onde estamos no momento. Esse centro de comando que vocês estão vendo ali ele é integrado da saúde e vai trabalhar com cinco leitos ambulatoriais e um leito de UTI, inclusive. Além disso, vai ter seis poltronas para reidratação e observação e uma equipe médica completa com pediatra, dois clínicos gerais e também com dentista. Além da equipe de enfermagem com seis enfermeiros, dez técnicos de enfermagem e dois agentes de higienização para poder fazer a limpeza do local entre um atendimento e o outro. Além disso, também vai ter assistentes administrativos e também um guarda patrimonial. Já na estrutura da Praia Acessível que é próxima ali à rua 4.500 a Secretaria de Saúde vai disponibilizar uma equipe também de enfermagem e uma ambulância com motorista. Além disso, ali no Pontauro Norte perto da sede dos bombeiros também vai ter uma equipe e uma ambulância de prontidão. Tudo isso é mais uma iniciativa de Balneário Camboriú para que o verão corra tudo com segurança principalmente no ano novo em que a gente espera muitos turistas e moradores aproveitando aqui na Praia Central. Caleb, volto com você no estúdio. Muito obrigado. Então, Isabela Dota, informações importantíssimas. Isso gera uma tranquilidade nos turistas, as pessoas que vão passar o Réveillon na faixa de areia de Balneário Camboriú onde você tem imagens agora da estrutura que está sendo montada para atender aos turistas, as pessoas que vêm de fora. Meio dia, oito minutos. Essa é Balneário Camboriú, o maior polo turístico do estado de Santa Catarina. O Balanço Geral vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais informações.